Ele estava na Câmara há 32 anos e quando ele faleceu as pessoas começaram a pedir para que eu ou minha mãe dessemos continuidade ao trabalho dele. Então assim, eu acompanhava o trabalho dele de uma forma um pouco mais superficial, mas ao mesmo tempo eu tinha um interesse em ver que eu poderia de alguma forma dar continuidade a esse trabalho, que seria de estar ajudando as pessoas. Quando eu entrei na Câmara eu senti uma certa dificuldade, porque eu não tinha uma experiência, mas ao mesmo tempo você sentia, claro, um certo preconceito pela questão de ser mulher. Isso existe até hoje, umas coisas super simples, alguma fala, em alguma situação a gente percebe isso. Mas assim, para ser sincera eu costumo tirar isso de letra, eu faço com que isso não abale o meu trabalho, o meu mandato, porque infelizmente o preconceito sempre vai existir. Se vai ser para alterar o projeto ou para que conste na regulamentação. O que a gente percebe é que as mulheres não têm um interesse em se candidatar. Talvez por questões de preconceito, por questões da mulher ter uma dupla jornada, eu acho que isso também é um grande problema que as mulheres enfrentam, na verdade, que nós enfrentamos. Então, por conta disso, eu acho que as mulheres acabam se candidatando, se qualificando para estar aqui na Câmara. E daí tem um número muito pequeno de mulheres eleitas aqui no nosso município. O dia 8 de março é um dia que marcou a luta dos direitos das mulheres. De lá para cá, algo foi conquistado. E eu acho que é um dia que marca esse momento e que é importante para estar sempre relembrando do fato. Mas eu acho que a gente tem que celebrar o Dia da Mulher todos os dias. É isso. Legenda Adriana Zanotto